Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, como deputado oriundo dos Açores, obviamente vou-me focar sobre a situação dos Açores, nomeadamente em duas áreas, o edificado judicial e a questão de falta de recursos humanos. O seu relatório anual de gestão do Tribunal Judicial de Comarca dos Açores denunciou o estado crítico em que se encontram muitos tribunais e alertou para a necessidade, em concreto, de obras de intervenção profundas nas coberturas dos tribunais, nomeadamente de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Povoação, Santa Cruz das Flores e das Velas. Nomeadamente também a necessidade de proceder à substituição do equipamento essencial no funcionamento destes tribunais, nomeadamente do que diz respeito à substituição de impressoras de rede, de sistemas de videoconferência, que numa zona com uma dispersão geográfica como a nossa é muito importante, de sistemas de videoconferência e de som de algumas das salas de audiência. Como forma de contradiar este estado de coisas, o PSD chegou mesmo a apresentar, e relembra-se isto, em sede discussão da aprovação do Orçamento de Estado para 23, a necessidade da criação de um plano de requalificação solidificado em termos dos edifícios sob a sua tutela, o qual foi na altura chumbado. Igualmente a juntar a isto, há a reportar denúncias dos sindicatos, dos trabalhadores judiciais, da falta crónica de funcionários. E essa falta é mais acentuada em umas ilhas do que em outras, e portanto, já para não falar da sua insatisfação pelo facto de as suas carreiras não se encontrarem em revistas, e a questão da progressão, que ontem houve a primeira reunião, parece que no sentido de arrancar com a revisão das carreiras especiais. Neste contexto, pergunta-se o que está o Ministério da Justiça a fazer para recuperar, conservar e melhorar o parque de edifícios judiciais da região autónoma dos assessores, e dotá-los dos meios necessários para o seu bom funcionamento, para quando o reforço do seu pessoal, nomeadamente dos oficiais de justiça. E uma última pergunta, que é confrangedora da minha parte fazê-la, porque já tem sido prometida há anos, e que se arrasta, tem a ver com o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que nem arranca projeto, nem arranca construção, e nós temos aqui uma situação de dignidade também da pessoa, e portanto, para concluir, para quando nós vamos ter aqui um estabelecimento prisional que dê dignidade, e nomeadamente também a recuperação da cadeia de apoio da cidade da Horta. Muito obrigado.